Os serviços essenciais de água, esgoto, energia elétrica e telefonia, Evânia, lideram reclamações no Procon Estadual. Em julho, o órgão de defesa do consumidor realizou quase 1.900 atendimentos. Os 1.893 procedimentos ocorreram em sete setores. Serviços essenciais lideraram com 718 atendimentos. Foram 339 reclamações sobre água e esgoto, 146 para energia elétrica e 126 de telefonia fixa. Você quer cancelar um contrato, não consegue, você quer ver um absurdo, uma conta muito alta, a gente não está dando conta de pagar, entendeu? Então é muito complicado. Telefonia hoje está um caso sério para nós. O operador de celular, com certeza, não tem como, você passa muita raiva, você funciona um dia, no outro dia já não funciona mais e assim por diante. Está faltando água para todo canto, a questão do esgoto está abandonado lá no meu bairro, tem uma ETE, estação de esgoto, está abandonado. A principal reclamação do consumidor é quando ele não reconhece aquele consumo, não reconhece aquela conta que lhe foi enviada e ele vai questionar. Desde a questão daquela fatura eventual, no caso da energia elétrica, que muitas vezes a empresa atribui ao consumidor uma fraude e não prova, e aí o consumidor vai buscar os postos de atendimento do PROCON e no caso de água e esgoto, principalmente em razão do serviço. Muitas vezes o serviço ainda não é prestado e a conta continua chegando na casa dele. Então o consumidor insatisfeito procura, a empresa não tem uma resolução e ele busca aqui o PROCON para registrar essa insatisfação. O setor produtos foi o segundo mais citado por consumidores no PROCON estadual em julho. No total foram 408 reclamações, sendo 58 sobre aparelhos de telefone, 50 para eletrodomésticos importados e 29 contra produtos de informática. Principalmente pelos fabricantes não fazerem o dever de casa, quer dizer, criar o pós-venda, criar uma estrutura. Para que o consumidor, por exemplo, quando compra um celular e esse celular tem algum tipo de problema, ele consiga um atendimento adequado na assistência técnica e o produto em tempo hábil. Muitas vezes ele envia esse produto e o produto não volta no tempo exigido por lei, que é no máximo 30 dias. Então é algo que também chateia muito o consumidor e acaba trazendo ele para os postos do PROCON. Em terceiro lugar, ficaram assuntos financeiros com 374 reclamações. Destas, 34 contra cartões de loja, 37 em relação a cartões de crédito e 184 sobre bancos comerciais. O que gerou 71 processos do PROCON estadual contra instituições financeiras. As denúncias são principalmente por conta de tempo de fila. Então aquele consumidor que fica, apesar da legislação já ter um certo tempo, ainda não é cumprida, que é contento na capital. Mas também temos questões relacionadas a cobranças indevidas no cartão de crédito, a falta de transparência na entrega dos contratos. E muitas vezes o consumidor não entende ali alguma cobrança que lhe foi feita, como um seguro, um título de capitalização que muitas vezes ele não solicitou. Então foi aplicada a famosa venda casada. Então o consumidor vem aqui reclamar disso e pedir a retirada desse item dos seus contratos.